Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de marcas Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe Não se aveste não, vai onde dois, deixe de manhã, deixe de manhã Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro, nem o sal arranha a espanha Nessa tamanha, nessa tamanha, esse papo seu já tá de manhã Belo pelo aterro, pelo esteiro Belo pelo seu belo, pelo seu erro Quero que você ganhe, que você me apanhe Sou o seu biseu, gritando mamãe Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra Qualquer coisa, você já tá pra lá de marcas Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe Não se aveste não, vai onde dois, deixe de manhã, deixe de manhã Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha, nem o carro, nem o sal arranha a espanha Nessa tamanha, nessa tamanha, esse papo seu já tá de manhã Belo pelo aterro, pelo esteiro Belo pelo seu belo, pelo seu erro Quero que você ganhe, que você me apanhe Sou o seu biseu, gritando mamãe Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra Amém